E aí, meus parceiros? Lancei a pura, hein? Agora tô de amarelona. Salve, cachorro! Qual que é quem tá aí? Famoso malvadão. Caralho, Marcio, tá como? Rodrigo tá ligando. Atende aí esse bicho aí. Fala, bicha! Ô, e aí? E aí? Tá perdido por aqui? Tô perdido, viado. Vim ver te ver. E aí? Vou botar aí. Vai liberar hoje? Hã? Vai liberar hoje? Com certeza, né? Marcha, cachorro! Manda a localização aí. Tá bom. Vou mandar aqui. Uá! Jacinto Alves. Rodrigo 011 ligando, certo, rapaziada? Ó, estamos com a pura hoje, hein? TW13. Essa daqui é a 02, rapaziada. 01 tá em outro canto agora. Olha o que o cara fez. Se liga, meu parceiro. Projeto exclusivo. Ó, o meu aqui já tá azul, pai. Esse aí é diferenciado, parça aqui. Ih, não tem pressão, parça. Não tem. Não, tem pressão. Tá toda suja, parça. É louco que duro. Meu aqui já tá todo azul e roxo, rapaziada. Ó, o projetinho do homem. Se liga, ó. Você já viu uma CB300F com o Dory? Você vê aí, pode ter certeza sou eu. Projeto exclusivo, rapaziada. Você tá doido, mano. Ficou chave, meu parceiro. Parabéns. Valeu, mano. E o meninão tá como também? Só uma pegadinha. Olha a luzinha de placa. Olha isso aqui. O meninão tá perigoso, hein, rapaziada. Tá grauzeiro mesmo, hein. Rapaziada, vamos dar uma ligada aqui na bicha. Vamos ver se é pressão mesmo. Se você já curtiu esse projeto aqui, já tem que deixar um likezão aí. É um helicóptero? É um helicóptero, né. Pressão, hein. Forte abraço pro Dory. Forte abraço pro Dory. A gente vai passar aí pra vocês verem como que a moto tá passando com o Dory. Olha de lá, né, pai? Olha de lá. Olha. Poxa. Na moral, mano, eu não aguento não, velho. Muito alto, mano. Você é louco. Esse Dory tá roncando, hein. Esse Dory tá roncando, tio. O bichão vai mandar um grauzão aqui pra nós ver. Tá bom. Ih, grau murcho. Vai, roda, cara. Ih, grau murcho. Grau murcho. Fazer um trabalhinho aqui no GESCAP que deu ruim, certo? Olha o homem aí, ó. Cara, o engenheiro aí, ó. Engenheiro que fez a obra. Projetista ou engenheiro? Da hora. Vamos fazer o buraquinho ali que deu ruim, estourou o parafuso lá dentro. Fazer a rosca ali. Desenrolar. Eita, quantos minutos tem pra gravar? Onze minutos? É, onze minutos só. Ah, se macha. Não dá, eu nem postei esses aqui. Rapaziada, forte abraço. Certo? Forte abraço pra você gostou. Vamos dar um rolezão com a amarelinha hoje, com o Dori, certo? Pressão. Forte abraço pro Dori. Poxa, é pressão, hein, pai? Ó, Rodrigo. Rodrigo 69 tá aí, ó. Ó a fanzona. Daquele jeito, hein? Dori, Dori também? Dori também? Caramba, o Dori tá fazendo sucesso por aqui, hein, rapaziada? Vamos dar um piãozinho agora, certo? Vou dar um piãozinho com a moto do Marcelo. Nossa, a embreagem dá alta, hein, mano? Pra testar esse escapezão aqui da Dori. Reduzida. Nossa, dá umas pipocadas da hora, hein, mano? Cê tá doido, hein? Marcelo não tá nem aí, ó. Não me deu nem o documento da moto. Não tem nem documento, não tem placa, não tem nota fiscal. Primeiro piãozinho com a TW300 do Marcelo. Sem placa. Escapamento Dori. Fabricação caseira. Já lançou logo os retros rebaixados aqui. O pezinho da PCX é o seguinte, ó. Quem quiser deixar a moto-chave aqui, ó. Pezinho da PCX. Bora, cachorro. Nossa, a pipoca. Como? Daquele jeito, sai até fogo esse pá. Rodrigo tá aqui, ó, na comba. Vamos mandar o puro ali, ó. Se liga. Eita, poxa. Deu ruim ali, mano. Os caras caíram. Polícia, mano. E nós acelerando igual doido. Se o parceiro ali esteja bem, certo? A moto é fogo, mano. A moto é perigoso mesmo. Tem que tomar cuidado, rapaziada. Aqui já dá pra sair o puro, ó. Cê tá doido. Muito pipoco, mano. Essa moto tá boa demais. Marcelo domesticou a moto, mano. Tá boa pro grau também, hein. Tenta dar uma dormidinha nela. Ó o drigueiro aí, ó. Cê tá doido, mano. Essa moto tá boa demais. Puta, mano. Todo mundo sem placa. Ó o Rodrigo. Desacato, pai. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá, poxa, mano. Já deixa aquele likezinho aí. Pra fortalecer. Rodrigão tá com a fãzinha prata. Com o Dori daquele jeito. Vambora. Vamos testar a bicha. Já vi que é boa no grau. Tá, poxa. Os pipoco tá lindo, mano. Parabéns, Marcelo, pela moto. Tá top a motoca, meu parceiro. Acertou, hein. Na cor. Acertou no escape. Mano, faz barulho, hein. Cê tá doido, meu parceiro. Vai errar mais com o escape? Ah, eu acho que bate de frente os dois, mano. Sabe por quê? Porque esse daqui, a boquinha é mais fina. A dash escape é maior. Então fica um pouco mais grosso. Mas os dois batem de frente, mano. Agora na acelerada, não sei não, hein. Acho que é mais pressão. Tem que fazer uns testezinhos, mano. Vai ter que pegar a rodovia, parça. Pegar a rodovia pra ver o que que é. Vambora, vambora. Volta boa demais, mano. A Honda acertou nessa. Mano, faz tempo. Eu tava com saudade de fazer uns vídeos com os moleques, mano. Os caras é firmeza demais. Aqui, ó. Retorninho daquele jeito. Vambora. Testada é aprovada. TW300. TW Chef. Famosa 01. Essa daqui é a 01. Esqueça tudo. XRE do Elias já passou mal com ela. E eu vou falar pra vocês. Essa daqui é pressão, viu. Tem uns guardinhas ali, né. Aonde? Você viu? Aonde? Lá fora aí. Quando é passou aí, você te atacadão. Mas aí não vai passar... É. Mas não passa voado rapidão. Entendeu? 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 E aí, vai lançar a sua ou não? Vamos ver, hein. Vamos ver, hein. Vai dar bom, vai dar bom você lançar. Já pensou? Eu, você, Marcelo, Moto Filme. Moto Filme vai lançar também. Então. Aí vai ser pressão, hein. Aí é que vai nascer. Todo mundo não cabe uma moto, mano. Você é doido, mano. Eu não tenho que lançar a preta, mano. Ninguém tem a preta. A preta é top, hein. Vou falar pra você. Ninguém tem mesmo. Ninguém lançou pra fazer os conteúdos. Mas não tá combinado, né, mano. É, então. O ruim é que, tipo assim, você descombinou, já era. Não dá pra combinar, né. É, essa daqui não. Tirou o fusível. Quer pôr de novo? Já era. É uma boa. Porque na viagem longa, é bom ter, né. É. Tá viajando mais longe, é melhor ter a segurança a mais, né. É, então. Pra Amazonas, né. Vambora. Vambora. Cadê o Rodrigueira? Apaziada. Então é isso aí, mano. Gostei demais da moto, certo? Testada e aprovada. Dorizão, barulha. Só um cortezinho pra vocês verem, ó. Não deu um corte, né. Cortadinha no neutro, certo? Pra não zoar nem nada. Só força. Gostei. Tá aprovado. Testada e aprovada. Apaziada. Testada e aprovado, certo? Um brinde aí pelo Dório, porque o bicho faz barulho, hein. Cê tá doido, mano. Esse cara... E aí, vai daí. Forte abraço pra G-Scape. O Marcelo, falou que não tá aguentando, vai trocar a lã, certo? Pra fazer menos barulho. Tá pura. E essa moto que eu passei? Empina sozinha, mano. Fala aí, Rodrigo. Não, mano. Manda só os puros, né? Eu já destrei ela aqui, ó. O procedimento. Ó o morcego, ó o morcego. Marcelo. Morceguinho. Ih, e o Rodrigo? Ah, rapaz. Tá ligado, né? Ih! Pensou no Nutella, cara. Meu amigo. Que que é isso? Marcelo. Ô, eu já chamei ele pra ir. Marcelo. Marcelo, vai lá, vai lá. Faz o procedimento aí. Nossa, é doido. Não, depois, depois. Depois eu tenho que dar um brazinho. É o Batman? É o Batman ou o Batman? Rapaziada, comenta aí. Isso aqui é roupa infantil. Tamanho 10. Tamanho 10, rapaz. Olha aqui, é M, você é louco. Levanta os braços, parça. Ô, Marcelo, você tá tirando, Marcelo. Ó, o cara gasta o dinheiro tudo aqui, ó, na moto, mano. Põe dói, mano. Ela rouba o meu dinheiro, parça. Ai, cara, esse cara é doido, mano. Eu recebendo meu dinheiro, opa, ela. Cala a boca e me dá isso aqui. Caraca. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. E eu vou me adiantar aqui, porque vai chover. Que essa coca aqui, quem pagou foi o Marcelo, ó. Olha o tempo, como já fechou. Ô, boda, deixa eu pegar a capa de chuva. Você tá doido. Pega lá, pega lá a capa de chuva, mano. Isso aí, rapaziada. Até o próximo videozão.